É, ou a render segura por aqui, nessa zona, ou poderemos ter correção de 30%. Você vai aguentar 30% de correção? Vamos dar uma olhada, pessoal, a pedidos aí então do pessoal que comentou nos vídeos. Não esqueça também de deixar o likezinho aí embaixo do vídeo, que é muito importante. E já aproveite aí embaixo desse vídeo, comente qual a próxima altcoin que você quer que eu analise, tá? Eu vou fazer o vídeo da NIR e as mais pedidas embaixo desse vídeo e dos próximos eu farei análise aí então pra vocês darem uma olhada o que tá acontecendo aqui, porque é realmente importante essa fase de mercado, né? Então vamos lá, vamos olhar a NIR aqui, pessoal. O que tá acontecendo? Olha só, no par dólar aqui, bem importante, a NIR tá tendo risco de fazer aqui um pivô de baixa nessa região, né? A gente rompeu o topo anterior, né? O topinho lá de 2021 e que é um bom sinal, né? Ela conseguiu fazer o rompimento do topo, inclusive no par BTC, que eu vou comentar daqui a pouquinho, a NIR tá bem interessante, ela rompeu o topo no par BTC. Incrível a NIR, fez uma subida muito forte aí, né? Nesse ano, desde aqui mais ou menos de janeiro, a gente teve, no ano passado, na verdade, né? A NIR subiu aí praticamente 600%. Todo mundo bullish com a NIR. E agora a gente tá com risco aqui, pessoal, do par Bitcoin, inclusive, de fazer esse topinho duplo nessa região aqui, né? E aí pivô de baixa para o STT, tá? Então, vamos olhar isso aqui com atenção porque é importante. Então, olha só, a NIR, olhando aqui primeiro no gráfico semanal, né? A gente, a NIR, ela bateu nessa região de 68 aqui, inclusive com o RSI não muito bonito. Olha só o RSI aqui, pessoal. O RSI não teve força nenhuma nessa movimentação aqui, é muito fraco. E, pelo que eu vi aqui na NIR, vou passar daqui a pouquinho, a gente deixou a gente presa nessa região, tá? Olha só o que ela fez aqui, ó. Topo, fundo, bateu exatamente na região de 68 e tá corrigindo aqui agora, tá? Se fizer esse pivô de baixa aqui, pessoal, tá? Não vou nem pegar, eu não vou nem pegar aqui dessa sombra, vou pegar aqui dessa região, ó, tá? Se fizer esse pivô de baixa, essa projeção de Fibonacci que pode levar a NIR aqui pra casa aqui, ó, dos 3.4, tá? Então, assim, é bastante coisa, tá bom? Então, até tentar ser um pouco otimista aqui, tentar não ser tão, assim, né? Esse pivô aqui poderia levar a NIR, pessoal, realmente, pra casa dos 4.6 aqui, mais ou menos, tá? Pelo menos essa região aqui, essa zona de teste aqui, seria uma correção bastante grande. Fica aí, tá? Porque eu não vou olhar só isso aqui também, tá, pessoal? Não é só isso aqui que eu vou olhar na NIR, tá, obviamente, tá? Então, o pessoal já fica apavorado, meu Deus, calma aí, calma aí, segura um pouquinho. Ó, isso poderia ser uma correção de 37, 30% na NIR, que é bastante coisa, né? Tá bom? Então, essa primeira coisa que eu tô olhando aqui no par dólar, né? Se olhar no par BTC, pessoal, que ela subiu muito aqui, né? Bastante, ó, só, topo duplo a gente pode formar aqui, né? Nessa região. E se ela começar a perder, já tá perdendo aqui, na verdade, ó, é problemático. Tá perdendo, inclusive, zonas de volume aqui, que é importante ela não perder. Então, eu vou ter que segurar por aqui a NIR, vou dar uma olhadinha no curto prazo também com vocês. Tem uma possível formação de triângulo aqui também nessa região, ó. Ela tem que segurar, ó, pessoal, tem que segurar por aqui agora, tá? Ou fica complicado. É, já tá meio que perdendo aqui, né? E tenso aqui no semanal, já tá perdendo essas regiões aqui, tá bom? Vamos ver se ela vai segurar aqui, vamos olhar até pros gráficos menores, ver o que pode acontecer ali. Mas se perder isso aqui, a gente pode ter problemas. E fazer, né, uma projeção aqui, esse topo duplo aqui seria mais ou menos a projeção aqui da NIR. Da NIR, não. Da Render, né? Então, seria que ela buscar... Vamos ser otimistas aqui, pessoal. Vamos pegar tudo aqui, não, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, se ela romper, seria a região aqui, ó. Seria uma correção grande em termos do Bitcoin, ó. Seria uma correção de praticamente... Vamos lá de novo. Em termos do Bitcoin seria algo parecido aqui. Então, por exemplo, correção de 20%, 30% na NIR, tá bom? Então, esse é o risco todo da NIR, tá? Tem que saber aqui um ponto pra estopar, porque é complicado. Então, pelo que eu vi aqui no par OST aqui, pessoal, tá? Nos mercados futuros, ficou muita gente presa nessas regiões aqui, ó. Aqui e aqui em cima ficou muita gente presa, tá? Então, isso aqui vai provavelmente dar liquidez, tá? Pra NIR corrigir se ela começar a perder essas zonas aqui, tá bom? E realmente, olhando aqui, olha só, vou mostrar pra vocês esticadores aqui, ó. Que eu olho sempre aqui pro Bitcoin, você pode fazer a mesma coisa pra NIR. Olha a quantidade de gente ficou presa aqui, pessoal, tá? A gente presa aqui, presa aqui e também presa aqui, ó, tá? Ou seja, temos muito open interest aqui em cima, nessas zonas. E o suporte que teremos aqui só na região dos 5 dólares aqui, ó. Aqui, de novo, se ela corrigir daqui, pessoal, a gente pode ter correção aí de novo, ó. 36%, 37%, tá? É muita coisa. Então, tem que saber o momento de estopar aí na NIR, porque se você começar a corrigir, né? Pode, podemos ter problemas. E ela subiu muito, né? Olhando no par dólar aqui, tá? Olha como ela subiu forte aqui, pessoal, tá? Então, basicamente, não tivemos correções grandes, né? Dessa subida toda aqui, ó, tá? Então, se puxar aqui dessa região do 1 dólar que ela fez, lá de agosto de 2023 pra cá, ó, a gente não corrigiu, ó. Poderíamos aqui 618 na região dos 5 dólares de novo, tá? Então, de novo, seria a correção de... Esse é o risco todo, tá, pessoal? Não estou dizendo que pode, que vai lá, né? Mas calma aí. É o risco, a possibilidade dela fazer essa correção gigante aqui, tá? Porque acontece, muita gente ficou esperando rompimento do Bitcoin. Se encheu de NIR, comprou NIR, NIR agora vai romper o Bitcoin. E se o Bitcoin não romper, caras, é isso que vai acontecer, tá? Correção de 30% na NIR, é bem possível de acontecer se o Bitcoin perder a região dos 60 mil dólares, tá? Então, esteja preparado aí pro pior cenário. Então, tenha um ponto pra estopar, tá? Vamos ver a liquidez também do Highblock, outros pontos importantes. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui a liquidez da NIR dos 3 meses. Olha só, tá na zona que ela tem que segurar aqui agora, tá? Porque se ela perder, olha o próximo ponto de liquidez, só na região dos 5 dólares de novo, pessoal, tá? Então, tem muito magnetismo nessas zonas de 5 dólares aqui, tá? É o ponto que você tem que ter caixa, se você está interessado nesse projeto aqui que tem, né? O pessoal fala muito, é um projeto que tem, a princípio, a parte fundamentalista é muito boa, tá? Eu não conheço de perto aqui o projeto, mas colhe os indicadores e poderia levar, de qualquer forma, essa correção aqui pra região dos 5 dólares, seria uma correção brutal na NIR, tá bom? Então, vamos olhar aqui agora no curto prazo nessas regiões aqui, ó, tá? Pra ver o que está acontecendo, pra ver se ela tem chance de segurar aqui realmente, pessoal, tá? Baixou o tempo gráfico pra ver o que a gente pode fazer. Mas tá me parecendo aqui que ela está deixando volumes mais, né, volumes acima que agora ela tem que conseguir ter força, ó. Deixamos o volume aqui nessa região. Ela teria que romper a região dos 8 dólares aqui, tá? Pra conseguir, de fato, né, voltar a subir, né? Então, aqui pra mim, deixou muito volume numa hora nessa região, os 8 dólares, tá? Vamos baixar o tempo gráfico aqui um pouquinho mais pra ver se a gente encontra aqui uma zona de suporte. Também muito volume aqui, ó, nessa região. Ela está tentando subir aqui agora, então pra mim vai ser uma região de resistência por enquanto. Se a NIR começar a passar dos 8 dólares, seria um sinal bastante positivo aí, tá? Mas com esses volumes acima, pode ser, de fato, complicado. Olha o tamanho desse volume aqui, tá, pessoal? Então, seria muito bullish pra NIR se ela conseguir agora aqui, né, ela conseguir ficar acima dos 8 dólares, né? Daí tem esperanças dela conseguir voltar, né, a subir. Mas isso aqui vai ser uma resistência aqui agora, nesse momento, tá bom? E também temos aqui, ó, as ondas de volume aqui nessa região também, ó, que ela acaba... Olha o volume que tem nessa região. Tem bastante resistência pra cima aqui pra NIR, tá? Não vai se tarefa fácil a NIR conseguir subir, assim. Vamos olhar o ponto pra estopar aqui, pessoal, então. Porque o pessoal não quer, caso ela comece a corrigir, você não pode esperar ela, né, ela perder 30%. Porque se você tiver alavancado mais de duas vezes e meio aí, né, três vezes, você pode ser completamente liquidado na NIR. Então tem que ter um ponto pra estopar. É, então assim, eu diria que essa região dos 7 dólares aqui, pessoal, seria um ponto que você quiser arriscar um pouco mais aqui, né, Bitcoin pode corrigir um pouco mais aí. Dá pra manter, tá? Mas eu acho que também, se você tá alavancado, pra mim, esse último volume aqui, se começar a perder, pode ficar realmente complicado pra NIR, tá? Então, perder essas regiões aqui, né? Deixa eu ver se tem algum ponto aqui. Tem entre os homens nessa região aqui também, ó. Então a situação não parece muito boa, tá, pessoal, pra NIR, porque, de novo, tem gente presa acima, open interest acima, a gente presa, tá? Olhando o indicador de sentimento aqui também, ó, vamos puxar a NIR aqui, a gente pode ver que, olha só como a galera ficou animada aqui nessa região, ó, e como ela começou a perder essas zonas de open interest, ó. Olha como ela perde aqui essas zonas de open interest aqui agora, ó, tá? Deixando gente presa acima, tá vendo? Então, esse é o problema todo, tá? Eu diria que se você tá com um pequeno prejuízo aí na NIR, vale a pena, de repente, avaliar de cair fora, tá? E esperar ela demonstrar força pra você fazer uma compra, porque tá bastante arriscado aqui a NIR nesse momento, tá bom? Ela tá deixando aqui volumes, é, volumes aqui, ó, ela tá realmente, apesar de ter liquidado bastante gente aqui, né, teve bastante venda mercado, deixa eu puxar o indicador pra você ler também que tá escrito aqui, a gente teve aqui, então, as liquidações, né, bastante liquidações buscadas aqui, também na região, nessa zona aqui bastante, que era no open interest, tá? Mas ainda o open interest, eu considero, ele tá bastante elevado, né, tem bastante open interest pra poder corrigir aqui na minha opinião, tá bom? Então é isso, pessoal, eu acho que, na moveira aqui, se ela voltar pra cá, de repente, nessas regiões, poderia até dar uma oportunidade de short aqui na NIR, tá? Nessa zona aqui de volume, mas eu não gosto de shortar nessa região aqui, pra mim, o short seria lindo nessas zonas que ela deixou volumes acima aqui, né? Então, realmente, seria ter sido um lindo short nessa região aqui pra NIR, ó, nesse reteste aqui, por exemplo, nessa zona seria ter sido um lindo short, porque tem gente presa acima na NIR, tá? Tá bom? Então eu acho que é isso, eu acho que tem esse risco dela corrigir 30%, eu sei que a maioria das pessoas são otimistas aí com a NIR, mas tem que tomar cuidado, ela subiu muito em relação ao Bitcoin, e quanto maior, né, quanto mais sobe, maior a queda, tá? Então tem que ter risco essa, tem que ter, se encher esse risco aí da NIR pra você se preparar, então eu acho que tem que tomar cuidado, e essa zona aqui que a gente tem em volumes interessantes, estão bem afastados, tá, pessoal, os volumes aqui dela, então ela poderia, de fato, fazer essa correção grande aí, né? E tem a caixa, se você quiser comprar, mais abaixo aí, né, tá bom? E pra mim, pra demonstrar força, você tem que começar a romper os 8 dólares pra cima, tá? Se ela começar a romper os 8 dólares pra cima no curto prazo, ela pode ter, sim, força, mas vai ter resistência nessa região aqui já, ó, tá? Vai ter resistência aqui nos 8.7, então, de fato, tem muita resistência pela frente aqui a NIR. Olhando os indicadores também do RSI, aqui pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Aqui a gente tá começando a formar divergências aqui no 4 Horas da NIR, ó, tá, que é otimista também, então ela tem que segurar por aqui, tá? Bitcoin, acho que vai um pouquinho mais abaixo, Bitcoin pode ir à região do 64 pra baixo, ali até a região dos 52, conforme eu tenho comentado vocês. Então, ela tá aqui agora no ponto de segurar, tá? Ela tem que segurar por aqui, pessoal, tá? Ela não pode passar muito, tá bom? Aqui, ó, nessa região aqui no RSI, 4 Horas, tem que segurar isso aqui nessa zona aqui, ó, tá bom? Olha como ela tá fazendo aqui essa linhazinha. Então, ela poderia ir um pouquinho mais abaixo, se você quiser arriscar um pouco mais aqui, tentar segurar por aqui, tá? Deixe ela deixar um volume maior abaixo pra você botar um ponto de stop, tá? Mas cuidado, não fique posicionado na NIR aqui por muito tempo, se ela começar a perder essas zonas aqui, pessoal, realmente não tem o que segurar aqui, ó, começar a perder a região dos 7 dólares, o VPVR não tem o que segure na NIR, e ela poderia ir à região lá dos 5 dólares aqui, tá? Então, esse é o risco todo na NIR, esteja ciente, beleza? Então, comente aí pra mim, se você tem alguma outra altcoin que você quer dar uma olhada. Altcoins, pessoal, é um jogo muito arriscado, tá? Eu diria pra vocês, quem tá comprando altcoins aí, ainda mais comprou nessa região aqui, ó, tome cuidado, comprando topo assim nessas zonas aí, eu acho que é bastante arriscado, tá? Eu, se fosse comprar a NIR aqui, de fato, é uma região que eu acho interessante, que pra mim é os 5 dólares, tá? Vou botar, inclusive, alertas aqui, pode ser uma excelente zona, uma buy zone se a NIR vir pra cá. Mas teria que corrigir 30%, tá? Tá longe, por enquanto, disso. Mas começar a perder realmente aqui a região dos 7 dólares, eu acho que esse é o cenário mais provável, tá bom? Então, no mais, é isso. Comente abaixo o que você achou dessa análise, o que você tá fazendo em relação ao NIR e qual que é a próxima altcoin que você quer que eu dê uma olhada, tá bom? Então, no mais, é isso. Um abraço. O ponto é que se você tem o associação superior, é que vai para todos. O ponto é que se você tem o associação superior, e eu goti... E eu goti... E eu goti...